Bom dia para todo mundo, é um prazer, uma honra, eu queria agradecer ao convite para moderar essa sessão aqui no nosso 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, então para a gente poder aproveitar bastante o nosso tempo, que nós temos quatro ícones na questão de uso da epidemiologia do câncer e do uso dos sistemas de informação, nessa mesa que então visa discutir a questão da professora Mariângela Leal Cherchilha, que é professora titular do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, que é pesquisadora do CNPq e da Fapemig, orientadora do Programa de Pós-Graduação e Saúde Pública na mesma universidade, vice-líder e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Economia. Mariângela é uma querida, que atua nessa área há muito tempo, que vai falar para a gente sobre a utilização dos sistemas de informação do SUS para avaliar as ações de controle do câncer. Mariângela, a palavra é sua, obrigada. Obrigada a todos, bom dia, bom dia Karina, bom dia Arne, bom dia Estela, bom dia Diego, gostaria de agradecer também o convite da Comissão Científica, os organizadores dessa mesa e a presença de todos que estão aqui conosco assistindo. Vou colocar a apresentação. Está correto, gente? Perfeito. Ok, obrigada. Um momentinho só, vou colocar. Nós estamos trabalhando, é um grupo de pesquisa, o GPS, que é o Grupo de Pesquisa em Economia da Saúde da UFMG, junto ao Grupo de Pesquisa em Fármaco e Epidemiologia da Faculdade de Farmácia da UFMG e o Grupo de, o SECATS, que é o Centro Colaborador para Avaliação de Tecnologias e Excelência do SUS, somos um grupo de professores, o professor Augusto Guerra Júnior e Francisco Acúcio da Farmácia, o professor Eliola Gugel Andrade e eu da Faculdade de Medicina, o professor Wagner do Departamento de Ciências da Computação e, mais recentemente, a professora Flávia Bulegon Pileco, também da Medicina e os professores Ilka Afonso Reis e o professor Marco Antônio Cunha Santos, do Departamento de Ciência da Estatística, foram incorporados a esse grupo e são muitos alunos, estudantes de doutorado, mestrado e iniciação de científica que têm contribuído para esse trabalho, né? A gente tem um acesso público aos dados administrativos do DataSus desde a década de 90, né? E são dados de abrangência nacional que têm dados sobre procedimentos realizados, gastos incurridos, mas que têm um problema, né? E o problema é que esses dados não são por pacientes, não tem um identificador unívoco para esses pacientes, nós temos a tentativa, foi usado primeiramente o CPF e depois a tentativa do Cartão Nacional de Saúde, mas que ainda não nos traz com confiança a univocidade dos procedimentos realizados por paciente, ou seja, como cada um desses pacientes transitou pelo sistema único de saúde na sua completude, né? Então, com esse problema a resolver, a gente buscou o nosso grupo fazer um... como integrar alguns sistemas de informação do SUS para que nós tivéssemos dados íntegros e confiáveis que nos permitissem responder algumas perguntas, sejam perguntas sobre a trajetória, sejam perguntas sobre a efetividade do tratamento, sejam perguntas sobre o acesso e utilização do serviço de saúde, sejam perguntas sobre o gasto incurrido por paciente em relação aos procedimentos e ao cuidado recebido. Então, para isso, nós utilizamos uma ferramenta da computação, chamado pareamento ou relacionamento determinístico-probabilístico, que é encontrar o registro de um mesmo paciente em uma base ou diferentes bases de dados e combiná-los gerando um identificador único. Para isso, nós fizemos a integração dos sistemas, dos dados dos sistemas de informação administrativo, o SIA, o Ambulatorial, o APAC e o BEPAI, mais recente, a partir de 2008, e o do sistema de informação hospitalar, com sistemas de informação epidemiológico SIN e SINAM. A atenção primária, somente recentemente, com o CAB, que teve a identificação dos pacientes. Até nesse momento, os dados eram somente informados, dados de produção agregados. É só chamar a atenção que, por motivo de segurança dos dados, a gente não trabalhou, principalmente nesse último pareamento, com os dados sobre, com os dados, eu não sei o que aconteceu, não sei se alguém caiu, eu fiquei em dúvida. Com os dados identificados, o Ministério da Saúde, o DataSus, nos mandava os dados identificados, nós fazíamos o pareamento, colocávamos no identificador único, mandávamos novamente para o DataSus, que colocava os dados assistenciais epidemiológicos, refazia esse identificador único e nos devolvia. aqui é só uma, uma, é, acho que eu pulei, tá ok, desculpa. Nós, nesse trabalho, desde 2013, desenvolvemos, numa primeira versão, com um segmento de 60 meses, de janeiro a, de 2000 a janeiro de 2004, e a última versão, nós estamos com um segmento de 204 meses, de janeiro de 2000 e, a dezembro de 2015, com cerca de 4 bilhões de registros. Quando a gente fala de segmento, é isso, é a possibilidade de construir uma corte histórica de paciente, né, com dados de, pelo menos nesse momento, com dados de alta, da PAC e do PEPAI, dados de internação e registro de óbito. Então, nós, construímos a base, né, que a gente já desenvolveu, a base nacional em saúde, centrada no indivíduo, em que foram relacionados os registros hospitalares, ambulatoriais e imortalidade, são 159 milhões de pacientes únicos, ambulatorial em torno de 109 e hospitalar em torno de 87 milhões e, mais ou menos, 15 milhões de óbitos. Então, falando agora da base em oncologia, a gente busca realizar dados, né, estudos econômicos e epidemiológicos, avaliar a desigualdade, tanto no acesso quanto na utilização, mais utilização, pensando, né, na questão da epistemológica mesmo, e avaliar a incorporação de tecnologias em saúde, utilizando dados do mundo real, tá. Aqui é só mostrando uma potencialidade, porque a gente começou com doença renal crônica, em terapia renal substitutiva, no SUS, né, a potencialidade de que é você ter um identificador único que nos permite acompanhar essa trajetória do paciente. Em cima aqui nós temos uma trajetória de entrevistas realizadas com pacientes em terapia renal substitutiva. E abaixo nós temos uma trajetória de uma paciente que veio da base. É uma paciente do sexo feminino, 71 anos, que nasceu em Pernambuco e que reside na Paraíba, iniciou o tratamento de hemodiálise em abril de 2002. A causa da insuficiência renal crônica foi transtorno glomerulatis do diabetes. Utilizou medicamento calcitriol e eritropoetina. Foi internada por nove dias, entre o quarto e o quinto mês do tratamento, com diagnóstico de defrite tubo intersticial não especificada se aguda ou crônica. Teve auto-comelhora, mas foi a óbito em setembro de 2002. A causa do óbito foi diabetes mellitus, não especificada, com complicações renais. Então ela nos permite traçar um certo trajetória do paciente dentro do sistema de saúde. Agora, mais especificamente, sob a base de oncologia, que a gente tem trabalhado mais nos últimos anos, são em torno de 3,5 milhões de pacientes, sendo que o mais prevalente é o câncer de mama. Aqui alguns estudos, e quando a gente fala sobre estudos de utilização do serviço de saúde, nós estamos falando sobre a desigualdade que é este país. Reflete a desigualdade deste país. Então, nesse estudo sobre sobrevida em 5 anos de câncer de mama, em estágios, de acordo com o estágio por raça-cor da pele, nós podemos observar que no estágio 1, a diferença de sobrevida é bem pequena. À medida que vamos avançando pelos estágios, até chegar ao estadiamento 4, nós vemos um aumento dessa diferença. Mostrando que se a gente pode trabalhar a questão do diagnóstico precoce, o diagnóstico que é uma desigualdade que vai se ampliando à medida que as consequências do câncer vão se agravando. Isso acontece na próstata, acontece em outros cânceres também. Então, é mostrando como é importante a gente ter esses dados que nos chamem a atenção, de que o tratamento precoce, o cuidado anterior é importante. E aqui, a mesma coisa, né? Então, nós temos o intervalo entre o diagnóstico e o início do tratamento de mulheres com câncer de colo em Minas Gerais, segundo a macro região de tratamento. E a gente pode observar uma diferença entre esse tempo, nesse intervalo entre as diversas regiões, que vão se refletir na taxa de sobrevida global em cinco anos. Então, nós temos cerca de 20 anos de diferença entre a maior taxa e a menor taxa de sobrevida global. Então, a gente busca trabalhar com esses, tentando entender um pouco esses aspectos. E aqui a questão do gasto, que veio mais ou menos estabilizado até 2009, mas que sobe a partir de 2009, chamando, se destacando, né? A questão do gasto com câncer coloretal e o câncer de colo do útero. No colo retal, principalmente a introdução de novos medicamentos, né? Que nós temos e o colo do útero, porque geralmente são pacientes que só são diagnosticadas, infelizmente, em estado de 3 e 4, principalmente 4, né? Agora, é interessante que com esse gasto, né? E com essa disparidade, essa disparidade, né? No acesso e utilização de serviços de saúde, a gente observa que os pacientes em tratamento oncológico, nos últimos 3 e 1 mês de vida, eles estão recebendo algum tipo de cuidado, né? Então, com 3 meses, até 3 meses antes do óbito, cerca de 81% dos pacientes estão recebendo algum tipo de cuidado, sendo que quase 50% estão fazendo quimioterapia. Alguns cuidados são necessários, né? São óbvicos, né? Mas nem todos são necessários, colocar assim, né? Deveriam ser necessários? Qual que é o critério sobre isso? Sendo que no último mês, cerca de 50%, quase metade, mais da metade ainda está recebendo o tratamento, o seu tratamento, né? Isso nos questiona sobre o cuidado no SUS, né? Então, a importância de a gente ter um sistema realmente integral no SUS e aí pensando no cuidado paliativo. E pensando nisso, nós trabalhamos numa rede besiana sobre o óbito até um ano após a primeira internação do paciente, tentando identificar variáveis que nos pudesse dar a pista sobre quais seriam candidatos que potencialmente se beneficiariam do cuidado paliativo, né? Tentando criar uma certa... Não é isso, não é só essas, vamos dizer, essas variáveis vindas do banco, mas a parte clínica é importante, mas poderia ajudar a já identificar esses pacientes, né? E essa técnica também nos permite colocar, mudar os pontos de interesse, né? E o que a gente viu é que pacientes internos em caráter de emergência, pacientes que internam em UTI, pacientes que têm o índice de comorbidade alto, têm um óbito alto e que se poderiam se beneficiar, principalmente em qualidade de vida, de um cuidado paliativo. Junto ao banco de dados, a gente tem buscado respostas para além do banco de dados, que também nos remete, nos retorna a esse banco, né? Então, são análises de qualitativas que são feitas, que nos permite criar novos pontos, novas perguntas, né? Como análise de narrativas, mapas falados, qualidade de vida, nos volta, a gente se volta de novamente para esse banco de dados, para esse fonte do SUS, que é riquíssima, e traz novas perguntas, e algumas são respondidas ou melhor compreendidas, porque a gente trabalha não só com a percepção do paciente, tanto da efetividade quanto da sua trajetória, do resultado do seu cuidado, mas também com profissionais e gestores de saúde. Aqui nós temos mais alguns trabalhos que são feitos, tanto no campo da incorporação de tecnologia, que é muito acentuada, principalmente o pessoal da farmácia, que trabalha numa parceria com a Conitec, né? E é isso, agradecida a todos. Muito obrigada, Mariângela, pela excelente apresentação, eu mesmo já tenho um monte de perguntas para a gente discutir no final, é muito interessante. Então, eu vou passar, então, para a nossa próxima apresentação, que é a apresentação do doutor Arne Migowski, Rocha dos Santos. O Arne é o diretor da divisão de detecção precoce do Instituto Nacional do Câncer, no Rio. A gente teve a oportunidade aí de trabalhar num projeto junto recentemente, né? Arne, com as questões do câncer infantil. E o Arne vai conversar com a gente hoje sobre o potencial do painel Oncologia para avaliação do cuidado em câncer. Queria agradecer a Arne aqui e colocar o microfone, então, aí à sua disposição para conversar com a gente sobre o tema. Obrigada. Muito obrigado, doutora Karina, pela apresentação e também pela comissão organizadora do Congresso pelo convite para falar aqui sobre o painel Oncologia, né? Que é uma... Nos últimos anos aí, é um dos carro-chefes, assim, da nossa divisão de detecção precoce lá no Inca, né? Onde eu trabalho há muitos anos e sou chefe há alguns anos, né? E é um trabalho que tem realmente demandado muito da atenção, assim, de parte da nossa equipe, né? E que realmente é... Tem tido um retorno muito interessante, assim, de outros atores, né? Do sistema de saúde. O painel Oncologia, né? Eu gosto de começar uma definição falando o que que ele não é, né? Então, o painel Oncologia, ele não é um sistema de informação, ele não é um módulo do sistema de informação de câncer, tá? Porque ele... Isso é uma questão histórica, eu tenho respondido muitos pareceres em audiência, também a gente tem que esclarecer isso sempre, né? Ele não é um módulo de nenhum sistema de informação. Ele não é um sistema de informação para notificação de casos de câncer, também esse é um equipe comum, e não é um sistema para gerenciar vagas ou filas de espera em hospitais ou ambulatórios. Isso também é uma... Uma interpretação muito comum em que ele não é, não se presta a isso. E também não é um substituto dos registros de câncer, também isso é muito importante, tá? São missões diferentes e complementares. Então, rapidamente, qual é o histórico, né? Em 2000 e... Em 2013... Desculpa, vou voltar aqui. Em 2013, né? Criou-se esse módulo de tratamento no SISCAM, e por isso tem essa conclusão até hoje, né? O SISCAM é um sistema de informação. Nós também somos gestores, atualmente, lá no INCA, né? É um sistema de informação para os programas nacionais de rastreamento de câncer. No caso, atualmente, são câncer do colo do útero e de mama, né? Seria o substituto do antigo SISCAM e SISMAM. Ele foi construído um apêndice lá, que era um módulo para dar conta dessa lei dos 60 dias, em diagnóstico de câncer e tratamento. Aqui tinha vários problemas, vou comentar um pouco adiante. Então, era um módulo para entrar de dados, sem crítica, além do retrabalho, tinha um monte de problemas de incompletude, também cobertura e de erros, né? Então, quando começou, quando o DataSource e o Ministério vieram nos procurar para colaborar, o que eu coloquei na mesa de negociação foi assim, a gente pode fazer uma solução inovadora para isso, né? com essa ideia de fazer links com vários sistemas de informação já existentes e eles concordaram com essa ideia, então a nossa equipe começou a trabalhar um conjunto de regras de negócio para esse link dos sistemas de informação. E aí surgiu essa ideia de apresentar também isso num painel. Então, ele consome, na verdade, dados de vários sistemas de informação pré-existentes. E por que é tão relevante, né? Porque a detecção precoce do câncer, né? Se fala muito em rastreamento, inclusive, muitas vezes de forma equivocada, sem indicação, né? Que é aqueles exames periódicos e assintomáticos. E, de fato, é importante o tratamento do câncer para garantir a integralidade, né? Fala-se muito nessas campanhas novembro, azul, outubro, rosa só no exame de rastreamento, mas a integralidade de confirmação de diagnóstico e tratamento são fundamentais. E mais ainda no que a gente chama de diagnóstico precoce. São estratégias pouco faladas, né? Para indivíduos com sinais e sintomas iniciais de câncer. Então, o tempo até a confirmação de diagnóstico, o tempo até o início do tratamento são fatores críticos. Isso depende muito da organização do sistema de saúde. Essas estratégias. A gente recentemente publicou esse ano algumas, né? Sinais de alerta para vários tipos de câncer, né? Em adultos. nesse link, nesse artigo relacionado à detecção precoce na pandemia, mas é um tema que a gente vem, tem um plano de trabalhar mais a fundo ainda com o Ministério durante esse próximo ano. E é uma prioridade porque o impacto desses tempos no câncer com sinais e sintomas é maior do que no rastreamento, dos cânceres oriundos de rastreamento. Então, tem essa distinção dessas duas grandes estratégias, né? A gente tem aqui uma... um resumo, né? Da lógica do... foi elaborado o painel, né? Tem uma... existe uma... dois componentes principais da formação diagnóstica, né? Que vem essencialmente do BPAI, do CIA, né? E do CISCAN, que se refere a câncer de colo do útero e mama. E tem um pouco também alguns casos quando não há essa informação que vem da PAC ou do CH, tá? Mas são exceções, né? Caso da ausência dessas informações principais. E o outro componente, né? Perdão, o diagnóstico 85 que é baseado no momento que a gente tem uma limitação do painel é no diagnóstico anatomopatológico. É o padrão ouro para diagnóstico de câncer, né? Mas não é a totalidade dos cânceres a gente sabe disso, né? A gente estima que seja 85% aproximadamente de todos os cânceres que a gente cobre atualmente com essa estratégia, tá? A informação de tratamento vem do BPAI, a PAC Onco, né? A BPAI são as questões que tem aí no slide que são questões de exceção, né? Mas vem principalmente da PAC, né? E de quimio e rádio, hormonoterapia e sistema de informação hospitalar, do CH, das cirurgias, né? Então, essas são as fontes de tratamento. Tá? Então, o que é um caso? Na verdade, a gente está juntando aquilo que a professora Mariana falou, né? Esse desafio de ter uma informação de um paciente, nesse caso aqui, além do paciente, a gente quer a informação do caso de câncer, porque o mesmo paciente, o mesmo indivíduo pode ter mais de um caso de câncer. Então, a ideia foi criar uma chave, né? Que relacione o Cartão Nacional de Saúde com o ACID principal do câncer. Tá? Tá? Então, assim, a ideia é ser essa ferramenta primariamente uma ferramenta de gestão, né? Pra monitorar esse tempo, né? Entre diagnóstico e tratamento oncológico, né? Usando esses sistemas de informação, né? A ideia é essa atualização aproximadamente mensal, mas lembrando que tem essa questão da conciliação das bases do DataSus, né? Então, sempre pegar as bases mais recentes pode ter alguma... Ainda não totalmente atualizada, né? E aí, uma das limitações é que são dados dos sistemas de informação do SUS. Então, não são todos os casos de câncer, não se presta isso, né? Notificar, vamos dizer assim, todos os casos de câncer que ocorrem no Brasil. Não é essa a finalidade no escopo, tá? Primeiramente, eu falei aquela questão da lei, né? Mas, na verdade, o painel tem mais informações até do que a lei preconiza, né? Tem casos ali de outro tipo de câncer que não entra, né? Câncer de pele non-melanoma, câncer de osteoide, né? E aqui é um resumo, né? Eu vou só... Botei só pra colocar... Comentar alguns pontos, né? Um resumo das regras de negócio que foram usadas pra criar o painel, né? Então, são dois componentes. Diagnóstico, né? Pra formar o banco de diagnóstico e banco de tratamento, né? Pega-se o CID do câncer, né? O código da CID 10. E faz a chave com o cartão nacional de saúde, que é o cartão master, teve todo um processo, né? Isso demandou todo um processo paralelo de higienização pelo DataSource com o Liquid ProVList, lá que eles fizeram uma... Eu chamo de higienização do cartão, né? Porque existe, apesar, né? Uma contradição, né? Apesar do cartão nacional de saúde da E10 ser um código unívoco, único, né? Existe a realidade de vários cartões pra mesma pessoa. Então, é uma incoerência, mas é a realidade. E o painel acabou que foi uma força, assim, pra tentar... Pra isso ser saneado de alguma forma, né? Então, teve todo esse trabalho desse cartão master, né? Então, também, isso é uma alimentação. Se não há esse cartão master ou não há cartão de saúde, também é uma questão do dado não coberto pelo painel, tá? E aí, tem alguns processos de decisão na regra, tá? Aqui. Em termos de decisão, né? De qual é a informação a ser utilizada, que eu não vou detalhar aqui. Depois, no final, a gente tem a base, né? Formando a base diagnóstica, a base de tratamento. E com aquele identificador unívoco, elas se juntam, a gente tem uma base que tem a informação do diagnóstico e a data do tratamento. E a gente pode calcular nesse tempo que é a questão central do painel, né? Aí, tem umas questões de painel 1, painel 2, painel 3. Na verdade, isso são questões pra quem acessa o painel identificado, que é uma minoria, né? Que eu vou explicar um pouquinho o que é, pra vocês. Aí, em termos de informática, Tem essa ETL, né? Que é a extração do dado, a transformação, né? O dado de várias bases de dados, né? Do base de cima de informação, a transformação segundo essas regras negociais. E depois, a exibição. A exibição se dá num painel, que é tipo um dashboard, né? Que é o painel que quem tem a senha, né? Os gestores e órgãos de controle e acesso no país inteiro. Gestores de vários níveis, né? E a gente publicou esse artigo, né? Ano passado, que é um artigo que detalha tudo. A maior parte que eu vou falar aqui é detalhado lá. E ali, a gente mostra esse processo de construção, essas limitações, né? No uso. Então, eu quero só aproveitar um segundo aqui pra fazer uma homenagem à equipe, né? Na nossa divisão, né? que tem se dedicado na verdade desde o início de 2018 a isso, né? Demorou um ano e foi necessário, né? Um ano pra realmente colocar o painel na rua. E depois disso, né? Parece que é imediato, mostrando assim, mas na verdade um trabalho hercúleo de homologação pra garantir que o dado seja o mais correto possível, né? E a gente me lembra muito de um livro que eu li muitos anos atrás, inclusive tá fazendo há 40 anos agora o livro que fala dessa questão de serviço na liderança, né? Que fala de uma metáfora assim do guardião das águas, né? Que ele era um profissional que ele limpava, né? Perto de uma nascente de um rio ele fazia um trabalho assim de limpeza e ninguém sabia que ele existia. Quando começou a via poluição perceberam a falta dele, né? Que ele parou de trabalhar. Então, são trabalhos anônimos, né? Inclusive, no Brasil a gente tem uma tradição muito sanitaristas e epidemiologistas que fazem esse trabalho de serviço, né? Que não é tão valorizado academicamente. Então, eu queria dar visibilidade pra esse trabalho invisível, né? Que é esse trabalho de bastidor, assim. Às vezes a gente abre mão até de analisar, né? O dado que a gente mais gosta pra fazer esse trabalho de qualificação, né? Contínua do dado e que é essencial pra que todos possam usar, né? Então, o meu reconhecimento aí do pessoal, né? Da equipe por esse trabalho. Muitas vezes a gente ficou com duas pessoas fazendo isso sem o apoio de TI. Então, assim, o trabalho no caso de sucesso, mas com muito trabalho por trás aí de bastidor que não aparece, né? Então, tem um painel que é restrito, né? Há órgãos de controle de gestores de vários níveis no país. Tem senhas específicas pro nível de acesso. E tem o que interessa mais o público geral aqui no Congresso e é o Tabnet, né? Teve um outro perpente de trabalho que a gente teve pra democratizar ainda mais o dado, né? Que a equipe teve lá junto com o DataSus RJ e que a gente tem atualmente, né? O Tabnet de acesso livre com dados não identificados que na verdade cobre praticamente tudo que o painel oferece, né? Então, né? Essa questão de identificação pra auditoria e tal são questões mais de gestão, né? Essa questão do uso do dado mesmo pra pesquisa, o Tabnet ele dá conta bem, né? Da finalidade aí do painel. Então, tá lá, né? Disponível no site do DataSus Informações Epidemiológicas de Morbidade, né? Tem no final o painel Oncologia Tempo de Diagnose de Tratamento de Câncer Então, aquela cara que todos conhecem do Tabnet, né? Tem bastante variáveis, né? O CORE, assim, o centro é essa questão do tempo mas tem Unidade de Saúde Município, né? Unidade Federativa Algumas informações gerais assim dos indivíduos, né? De sexo, faixa etária, né? O ano do tratamento o ano do diagnóstico, né? Então, dá pra fazer umas tabulações bastante interessantes, tá? Tem um exemplo de uma tabulação, né? Tem essas categorias de tempo, né? Tem a gente tem publicado vários relatórios tá lá um pouco escondido no site do INC em publicações relatórios vocês encontram lá esse é o exemplo de um deles, tá? Então, a gente trabalhou, por exemplo nessa Tempos por tipo de câncer por modalidade terapêutica ou oncológica, né? Por ano por idade por regiões do país, né? E também mostrando onde estão os casos sem informação sobre tratamento isso é um ponto interessante mostrar onde não tem informação, né? Isso em termos de monitoramento da rede até da qualidade da informação também são essa falta de informação diagnóstico de tratamento por si só já é interessante também Alguns exemplos assim de análises descritivas, né? com os casos no painel, né? Então, esse é um outro relatório que a gente fez também com alguns desses exemplos por regiões do país, né? E também que é interessante investir a questão tão necessária no caso do Brasil da questão de desigualdades, né? É uma das análises que a gente descritivas que a gente tem apresentado também mas são diversas perguntas, né? Algumas perguntas básicas, né? Que a gente pode fazer que são os exemplos percentual de casos sem informação onde tem o menor intervalo de tempo entre diagnóstico e tratamento em questão de faixa de idade inicial uma diferenciação por faixa etária também nos tempos, né? Por tipo de câncer também outra oportunidade em geral perguntas de prognóstico, né? Perguntas de desigualdade também do acesso estudos determinantes do atraso do início do tratamento são inúmeras as possibilidades de uso para avaliação dessa questão da integralidade da linha de cuidado Aqui alguns exemplos de alguns artigos que já saíram de outros grupos que saíram com dados do painel Oncologia alguns exemplos aqui Mas assim um dos pontos que eu queria enfatizar aqui são alguns cuidados que tem que se ter na interpretação dos dados do painel Primeiro estadiamento né? Como eu falei o painel não é um substituto dos registros de câncer A gente até fez esse esforço de recuperar esse dado via PAC de quimio e radioterapia Mas essa informação não existe na EH Então o limite o dado de base não tem essa informação nos dados cirúrgicos Então já vi relatórios pegando assim Ah é o estadiamento no Brasil é esse Não é Porque isso superestima o estadiamento A cirurgia é geralmente o tratamento do câncer mais localizado Então se você for pegar o painel para usar para inferir qual é o estadiamento no Brasil você vai achar que o estadiamento é o mais tardio do que ele realmente é Caso sem informação diagnóstica Um dos problemas é a implantação completa do SISCAM no país que é algo que a gente tem lutado muito para melhorar tem subido se não me engano em torno de 85% mas tem um lugar no estado em especial que é muito baixo especialmente Rio de Janeiro e São Paulo que tem a menor cobertura do SISCAM para colo e mama lembrando que o câncer contribui apenas com colo e mama o painel é geral para câncer Diagnóstico fora do SUS também não vão aparecer no painel naturalmente embora alguns apareçam a data do diagnóstico via PAC que é aquela exceção que eu falei mas como é um campo obrigatório também não aparece para todos então a gente perde a informação cuidar com séries temporais porque a data do diagnóstico anterior tem uma portaria que eu vou mostrar para vocês que era 2018 por isso que eu falei que a gente precisou um dos motivos que a gente precisou de um ano a gente precisou criar essa portaria porque o dado a gente vai descobrindo na prática alguns dados teoricamente obrigatórios o sistema de informação não eram de fato então a gente criou foi criada a portaria do Ministério da Saúde em 2018 para um ano depois a gente poder lançar o painel tornando obrigatório o dado do CID no anatomopatológico fora colimama colimama já era porque era do CISCAM mas nos outros não era então foi essa portaria então casos sem informação mais antiga os dados diagnósticos são mais elevados antes dessa data de 2018 casos sem informações sobre tratamento ao contrário são mais baixos antes de 2018 porque a informação diagnóstica havia impedido eminentemente do dado do tratamento então não tinha muita informação sobre tratamento depois diminuiu essa informação e quais são os casos sem informação sobre tratamento pode ser a interpretação mais imediata é um atraso ou ainda está esperando o tratamento pode até nem ser atraso pode ser um espero pegou aquele mês de diagnóstico tem um pessoal esperando o tratamento ou tratou fora do SUS geralmente é o contrário diagnóstico fora do SUS o tratamento que é mais caro oncológico alguns planos não cobram e se faz o tratamento no SUS mas pode ser um tratamento oncológico fora do SUS pode ser a ausência de tratamento tem alguns casos de câncer que não se posterga o tratamento ou se não faz tratamento oncológico mesmo então acontece a ausência de dados do sistema de formação por algum motivo não foi esse caso não entrou no sistema de formação hospitais universitários orçamentários qualquer situação que não tenha dado o sistema de formação ou óbito o paciente evoluiu para óbito e aí ele não vai ter antes do tratamento não vai ter o dado então essa portaria que tornou obrigatória era em 2018 então é importante saber isso para saber que os dados de SID começaram a ser obrigatórios de anato patológico em 2018 então isso reflete um pouco no padrão dos dados nas séries temporais e o painel uma das grandes virtudes foi dar esse feedback também para os sistemas de formação existentes e a gente tem às vezes como pesquisador a gente quer criar sempre novos sistemas de formação mas isso tem uma demanda esse módulo de tratamento que tinham criado chamado módulo de tratamento mostra bem isso você bota a responsabilidade do seu profissional profissionais de saúde e acaba que sobrecarrega e cria vários problemas adicionais então assim a gente poder utilizar os dados recentes os dados que já existem dados secundários é uma estratégia que otimiza muito mais eficiente e diminuiu nesse caso retrabalho erros na entrada de dados porque não tem entrada de dados direto para o painel ele é um link então aumentou a cobertura e foi retroativo a gente recuperou com esses alguns senões que eu coloquei mas a gente recuperou dados até 2013 retroativamente cobrindo todo o período então essa foi outra vantagem essa questão de se tornar campos obrigatórios qualificar o dado de origem essa discussão do cartão nacional master crítica na entrada de dados a gente começa a ver erros a gente aponta dados por exemplo de tratamento futuro foi um problema que a gente encontrou e a equipe ficou batendo até ser demandado e ser equacionado isso também a questão de contribuir com os gestores nessa questão da linha de cuidado essa questão do tratamento até no mundo tem essa dificuldade de se ter às vezes programas de rastreamento você precisa ter dado tratamento ou o próprio diagnóstico geral de câncer uma informação importante que não se tinha de forma imediata e o painel possibilitou isso para os gestores mas também para pesquisadores para outros atores então isso foi um grande ganho com o painel então perspectiva futura que a gente gostaria muito depende de outras questões do data surge não está totalmente na nossa governabilidade mas é a melhoria da informação sobre o diagnóstico com dados citopatológicos também atualmente a gente tem só do anátomo patológico que é o mais importante mas não é a totalidade dados de mortalidade seria ótimo para a gente saber quais são os dados são os casos que evoluíram para óbito para interpretar melhor esses tempos a fonte ser uma fonte de dados para registro de casos mais populacional também não substituindo mas sendo uma fonte para colaborar com os dados de incidência mesmo com as limitações potencialmente é interessante e também de fornecer dados para os programas de rastreamento então são algumas ideias de utilização futura também para outras questões mais da organização da rede e dos programas então muito obrigado e eu fico disponível aqui para o debate Obrigada Arne pela excelente apresentação é bem bem interessante ver como as coisas vão se relacionando as diferentes apresentações as diferentes estratégias utilizadas por esses pesquisadores que estão aqui nessa mesa então vou chamar a nossa próxima debatedora professora doutora Estela Aquino que é professora titular do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia vice-presidente da Brasco integrante do GT de Gênero e Saúde grande pesquisadora conhecida principalmente muito na área de Gênero e Saúde mas eu fico muito contente de você estar resgatando o seu lado oncológico mais recentemente e Estela vai então falar para a gente sobre desigualdades sociais e câncer na coorte de 100 milhões de brasileiros palavra é sua Estela bom dia eu agradeço muito as palavras da Karina agradeço a comissão científica pela oportunidade o convite de estar aqui debatendo com vocês esse tema na realidade eu queria fazer um agradecimento especial a Gulnar que é minha parceira já há algum tempo nessa recuperação do meu lado câncer que vem desde a década de 80 no Inca e mais recentemente nas minhas parcerias com ela com Teita com Isabel dos Santos Silva então eu também queria ressaltar o prazer de poder dialogar sobre isso nessa mesa eu acho que a gente tem uma interlocução bem profícua são diferentes abordagens desse esforço de trabalhar com dados que foram criados com uma finalidade administrativa e que a gente tenta transformar em informação e conhecimento então esse é o espírito da minha apresentação deixa eu compartilhar aqui com vocês o o minha minha apresentação é tá dando pra ver tô aqui ele tá um pouco tá entro entrou entrou tá então na realidade eu optei por trabalhar com o tema enfocando especificamente a questão das desigualdades sociais e o câncer que é um tema que nos é muito caro né isso é sabido né que o câncer é um dos principais grupos de doenças crônicas não transmissíveis e a transição epidemiológica do câncer no Brasil ela tem se dado em ritmos distintos entre as regiões e as áreas de residência o que é perfeitamente ilustrado por duas localizações que inclusive foram já nas apresentações anteriores foram mencionadas que é o câncer de mama que tem uma origem não infecciosa relacionado a fatores ambientais e de estilos de vida e o câncer de colo de útero que é causado por uma infecção pelo papiloma vírus como um câncer bastante frequente no Brasil né então a gente nesses dois mapas que são mapas fornecidos pelo Inca até tem fornecido mais recente mas não era tão bonito quanto esses a gente vê claramente que existe para o câncer de colo uma localização né que vai acometer as regiões mais pobres do país e para câncer de mama sudeste e sul como sendo duas regiões importantes em termos da localização da ocorrência do câncer de mama a produção científica sobre câncer né no Brasil ela tem enfatizado essas desigualdades regionais em geral em estudos ecológicos e de tendências temporais que vão comparar as macro regiões e as áreas de residência né por exemplo área rural e urbana interior e capital isso é uma marca da nossa produção científica e por ser o câncer uma doença que embora tenha uma carga importante na população em termos de adoecimento e morte mas ela é do ponto de vista populacional uma doença um evento raro tem sido muito utilizado os dados de saúde que são analisados de modo agregado e em geral sem relação com os dados sociais né que a gente dispõe muito no Brasil mas que eles não até recentemente eles não dialogavam essas bases de dados essas iniciativas de relacionamento como a que Mariângela falou e o Arne também trouxe para nós o chamado linkage de grandes bases de dados na realidade buscam superar esses limites e dependendo da sua construção as iniciativas vão permitir a análise das desigualdades sociais em especial desses eventos raros que se a gente fosse construir um estudo populacional geralmente demandariam amostras muito grandes estudos muito caros e muito difíceis de realizar a criação do SIDACS que é o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz ela permitiu a vinculação e o processamento de grandes bases de dados administrativos resultando em conjuntos de dados individualizados que podem e vêm sendo usados para pesquisas quando foi constituída essa vinculação foi concebida a criação de uma coorte num enfoque bem epidemiológico e que vem sendo usada para pesquisas numa escala sem precedentes pelo tamanho e pela riqueza então é uma coorte de mais de 100 milhões de brasileiros que reúne dados sobre pessoas que se inscreveram nos programas federais de proteção social e que portanto representa a metade mais pobre da população brasileira e as bases que já se encontram linkadas ao Cade Único vocês devem estar ouvindo agora muito falar do Cadastro Único por conta do fim do Bolsa Família e da instituição de um novo programa de transferência de renda esse essas pessoas elas se inscrevem nesse chamado Cadastro Único e os dados do Cadastro Único que tem uma riqueza muito grande de informações detalhadas sociais eles foram então linkados com várias bases que são bases da área de saúde que estão aqui representadas e que a descrição metodológica ela se encontra em vários artigos mas particularmente nesse artigo que está para sair que descreve o perfil da coorte e está para ser publicado no International Journal of Epidemiology bom a relação entre ocorrência de câncer de cola e pobreza menor escolaridade das mulheres dificuldade de acesso aos serviços de saúde se encontra bem estabelecido na literatura em relação em relação ao câncer de mama embora se destaque que a incidência é maior entre mulheres com melhor nível socioeconômico em países de alta renda a mortalidade por esse câncer tem crescido em contextos de menor renda e maiores desigualdades muito em decorrência do diagnóstico tratamento em estágios mais avançados da doença ambos os cânceres eles são interessantes para a gente estudar porque eles dispõem de tecnologias custo-efetivas que podem interferir no curso das doenças e salvar vidas no caso do câncer de colo existe a possibilidade de interferir inclusive na própria ocorrência da doença com a detecção e o tratamento precoce de estágios antes que a doença se instale mas o diagnóstico tratamento oportuno e efetivo é frequentemente muito desigual o que faz com que os desfechos as possibilidades de modificação do curso da doença eles não sejam iguais para todas as mulheres o Brasil como todos nós sabemos é um país que é profundamente marcado por desigualdades sociais e raciais raça e situação socioeconômica elas são categorias sociais que são interligadas mas a gente já tem evidências de que a raça afeta o estado de saúde mesmo quando a gente ajusta variáveis que são variáveis de condições de vida em nível socioeconômico no nosso país a gente sabe ainda pouco pela importância desse tema e eu fico muito satisfeita de poder trazer esse tema na semana que segue é o dia da consciência negra que acabou de ser celebrado como um momento de denúncia e de luta antirracista a gente sabe ainda muito pouco sobre os determinantes raciais e sociais do câncer e em geral exatamente por aquilo que eu tinha levantado da dificuldade da expressão desses eventos em estudos populacionais o que a gente tem de evidência são alguns estudos sobre barreiras de acesso a exames como mamografias e exames citológicos e como já foi até mencionado aqui a questão dos estudos de sobrevivência que são muito importantes também para essa discussão um artigo que foi publicado em 2019 liderado pela Isabel e do qual a gente tem integra a equipe de autores teve como um dos resultados mais impressionantes evidenciar que as mulheres pretas e pardas com pouco ou nenhuma educação formal elas têm maior prevalência de câncer de mama em estágio avançado no momento diagnóstico do que as mulheres brancas com ensino superior então esse reconhecimento dessas lacunas nos levou dentro do SIDAX e eu sou colaboradora do SIDAX a constituir um grupo para investigar as desigualdades raciais e sociais na mortalidade por câncer de mama e de colo de útero nessa coorte de 100 milhões de brasileiros e brasileiras e ao mesmo tempo buscar examinar os efeitos combinados de raça e situação socioeconômica nesses desfechos é um grupo grande que vem trabalhando há quase um ano enfrentando todas as dificuldades e limites que eu não vou poder discutir aqui mas que depois se vocês tiverem interesse a gente pode voltar a isso no debate de se trabalhar com essa coorte e com todas as implicações tecnológicas nós que estamos acostumados a trabalhar com os nossos computadores pessoais e rapidamente fazermos nossas análises quando a gente trabalha com big data aí a história é um pouco mais complicada e coloca desafios bastante interessantes em termos de métodos eu não vou poder me estender mas eu queria dizer para vocês que esse estudo ele reuniu mais de 20 milhões de mulheres adultas que foram cadastradas na coorte no período de 2004 a 2015 tá e uma coisa importante de ser destacada é que na linha de base da coorte nós dispomos de dados que são dados individuais e domiciliares e ao mesmo tempo dispomos também de uma série de desenvolvimentos de indicadores contextuais que fazem com que a nossa análise se torne mais rica né do ponto de vista das análises eu também não vou entrar em detalhes mas eu queria dizer que a nossa exposição principal foi racetini medida na linha de base daquela forma como o IBGE preconiza né de forma autodeclarada os desfechos de interesse são o câncer de mama e o câncer de colo de útero e as covariáveis que entraram na análise são tanto variáveis individuadas como variáveis contextuais peraí deixa eu andar aqui então em termos dos resultados em que pese uma expectativa de homogeneidade e em geral se pensa muito como o nordeste é homogêneo os pobres constituem uma população homogênea na realidade a gente vê que existe uma grande heterogeneidade e mesmo nessa parte mais pobre da população brasileira a questão racial ela é uma questão presente como não podia deixar num país com quatro séculos de escravidão né e com uma tradição de racismo que vem sendo só muito recentemente ganhando espaço na produção sobre saúde então as mulheres pardas pretas indígenas elas são mais jovens tem menor escolaridade as indígenas quando nós calculamos as taxas de mortalidade padronizadas por idade elas apresentaram as taxas mais altas para o câncer cervical e as mulheres brancas as mais baixas né e para o câncer de mama é um dado que é um dado bastante interessante que converge com aquilo que eu falei antes do artigo que foi feito sobre o diagnóstico né do câncer de mama as mulheres pretas foram aquelas que apresentaram as maiores taxas de mortalidade padronizadas mais do que as brancas né que é o que se descreve na literatura sobre o tema né bom aqui quando a gente fez a modelagem né considerando co-variáveis para o ajuste dessas co-variáveis na análise da relação entre racetnia e os dois tipos de câncer o que nós observamos foram dois padrões né no caso do câncer de colo de útero as mulheres indígenas e as mulheres de ascendência asiática que eu não vou me deter aqui agora mas que depois a gente pode até retomar isso foram as que apresentaram o risco mais elevado de mortalidade elevada de mortalidade por câncer de colo tomando as mulheres brancas como o grupo de referência e o câncer de mama também se manteve aquilo que a gente já tinha destacado antes com as mulheres pretas apresentando quase 20% a mais de risco do que as mulheres brancas tá bom nós fizemos análise de interação modificação de efeito e o que nós pudemos observar foi o seguinte uma interação entre raça escolaridade no caso do câncer da mortalidade por câncer de colo então quanto mais baixa a escolaridade maior o risco de morrer por câncer de colo de útero e essas desigualdades elas se acentuam no grupo de menor escolaridade e as pretas e pardas com menor escolaridade elas apresentaram quase três vezes o risco de morte por essa causa quando comparadas as mulheres brancas de alta escolaridade de mais alta escolaridade que foram tomadas como referência no caso do câncer de mama o que a gente constata é que as mulheres pretas e não os outros grupos elas têm o maior risco de mortalidade independente da escolaridade então não houve uma interação estatisticamente significante mostrando que apesar de diferenças em termos de escolaridade elas mantêm esse risco que eu já tinha apontado de em torno de 20% a mais do que o grupo de referência tá então em termos dos achados e das possíveis interpretações nós estamos agora nos debruçando sobre isso e dialogando com a literatura esse estudo ele em primeiro lugar ele tem como vantagens o fato de ter informações individuais e contextuais ele tem um grande tamanho da população de estudo uma riqueza grande de dados socioeconômicos e a ligação com dados de mortalidade de todo o país então a gente não trabalha com amostra a gente não trabalha com grupos subgrupos específicos a gente está trabalhando com a população geral apesar de ser a metade mais pobre da população isso é um dos limites que a gente não inclui a outra metade com situação socioeconômica mais elevada mas é permitido supor que as associações encontradas sejam ainda maiores se a gente considerar a população geral um outro limite que eu acho que precisa ser destacado é a falta de covariáveis de história reprodutiva história familiar de doença comportamentos de saúde principalmente de usos de serviços de saúde que permitiriam um melhor ajuste de confundidores mas de qualquer forma os nossos resultados eles dialogam e ampliam as explicações sobre a relação entre desigualdades raciais e o risco de morrer pelos dois principais cânceres da população feminina que além disso dispõe de tecnologias para salvar vidas em relação ao colo de útero eu queria destacar os dois achados que um que é a questão da interação entre raça e escolaridade ampliando as desigualdades sociais e mostrando a vulnerabilidade das mulheres pretas e pardas o que sugere um efeito do racismo estrutural nas condições de vida e saúde e principalmente no acesso aos serviços de saúde e por outro lado o estudo ele é um estudo que traz luz para a situação das mulheres indígenas e que talvez possa explicar o ritmo menos acentuado de queda das taxas de mortalidade por câncer de colo de útero na região norte com maiores barreiras geográficas de acesso ao sistema de saúde em relação ao câncer de mama que é um câncer que a gente só tem possibilidade de interferir já com a doença instalada e cujo desfecho fatal é o pior nesse contínuo é a pior é o que se pode ter de pior as mulheres pretas independente da escolaridade em todos os três níveis de escolaridade elas têm o maior risco de mortalidade o que é consistente com a literatura recente que mostra que elas têm um diagnóstico mais tardio da doença provavelmente impactando sua sobrevivência né bom para além de explicações biológicas a gente entende que as barreiras de acesso aos serviços de saúde decorrentes das desigualdades sociais e do racismo estrutural provavelmente explicam melhor nossos resultados que convergem com a literatura internacional e nacional eu queria terminar alertando que esses resultados eles se referem ao período de 2004 aí está errado está 2003 a 2015 em que estavam ocorrendo mudanças sociais significativas com a redução da pobreza e ampliação do direito das mulheres essas tendências elas começam a se reverter a partir de 2016 com o ressurgimento da extrema pobreza da fome com a supressão de direitos e se acentua então com o advento da pandemia de covid-19 que segundo a literatura tem acentuado as desigualdades sociais e os efeitos de médio e longo prazo sobre a saúde ainda precisam ser mensurados a reorganização dos serviços priorizando as complicações da covid-19 interrompeu programas de rastreamento retardou o diagnóstico tratamento de doenças crônicas não transmissíveis particularmente do câncer o que certamente vai impactar o cenário que a gente descreve e vai requerer novos estudos então eu queria agradecer me colocar aqui para o debate eu espero não ter avançado no tempo e eu agradeço mais uma vez tá bom? Obrigada Estela por essa excelente apresentação tem alguns comentários aqui no chat depois eu vou fazer para vocês já tem montes de elogios aí a todos então eu vou passar para nossa última apresentação de hoje que é do professor doutor Diego Leandro Bezerra de Souza o Diego é professor do departamento de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte ele tem um doutorado em saúde pública na Universidade de Zaragoza na Espanha com período sanduíche no IARC na International Agency for Research on Cancer e ele é professor visitante da Universidade de Vic a Universidade Central da Catalunha na Espanha Diego vai falar para a gente sobre as desigualdades de acesso ao diagnóstico de câncer no Brasil Obrigada Diego a palavra é sua Boa tarde a todos já voltaram né deixa eu compartilhar aqui estou conseguindo ver a apresentação sim né só coloca no modo perfeito pronto então boa tarde a todos inicialmente gostaria de agradecer a Karina pela apresentação cumprimentar os demais membros da mesa Mariângela Arne e Estela e eu vou falar um pouco sobre as desigualdades de acesso ao diagnóstico de câncer no Brasil na verdade é mostrar um pouco da minha aproximação com esse tema em algumas pesquisas na verdade em três pesquisas que eu vou mostrar aqui iniciarei falando sobre a definição de acesso aos serviços de saúde né então Anderson conceitua o acesso como a utilização do serviço de saúde que se refere desde a entrada no serviço de saúde a continuidade do tratamento né e aí a gente se a gente pensa em câncer né a gente pensa nesse momento de entrada né o momento mais próximo seria o momento do diagnóstico então é isso que vamos debater um pouco aqui mas quando a gente fala em relação a acesso ao serviço de saúde né a gente sempre pensa na questão do acesso como algo limitado né ou talvez limitando ao próprio serviço em si né e aí a gente pensa na questão da desigualdade né existe desigualdade no acesso ao diagnóstico de câncer de câncer no Brasil né então pensando o Brasil como o nono país mais desigual né segundo o IBGE o Brasil segundo o nono país mais desigual então como não né pensar que não existe desigualdade no Brasil né em relação ao diagnóstico de câncer né então é Estela já colocou um pouco também da questão da heterogeneidade né então às vezes a gente fica muito vinculado ao norte e nordeste como as regiões mais desiguais né mas o que a gente buscou foi buscar dentro dessas regiões ou dentro do Brasil né como é que está essa questão da heterogeneidade então é isso que eu vou mostrar um pouco dentro dessa minha apresentação então trazendo aqui um conceito mais ampliado de acesso né então Pecansky e Thomas trazem aqui outras dimensões ao conceito de acesso né então o acesso não é só como eu falei antes a questão vinculada ao serviço de saúde mas a gente tem questões né ou dimensões como a disponibilidade a acessibilidade o acolhimento a capacidade de compra que aqui eu vou preferir chamar de financiamento e a própria aceitabilidade que aí tem questões de raça né como Estela já comentou e que eu vou comentar mais adiante então o conceito de acesso aos serviços de saúde envolve essas cinco dimensões né logicamente existem outros estudiosos que trazem outros conceitos para o acesso né mas o acesso ele tem relação uma coisa que eu queria deixar cá que o acesso ele tem relação com fatores comportamentais né que muitas vezes dentro da da própria epidemiologia a gente tem dificuldade para poder para poder analisar né essas variáveis a níveis comportamentais né então onde é que eu tenho conseguido né ou seja dentro daquilo da minha experiência de pesquisa ou dentro da própria epidemiologia eu acho que a gente tem avançado né na caracterização do diagnóstico a partir de algumas dimensões eu acho que outras dimensões dentro dessas cinco dimensões a gente tem uma dificuldade para poder caracterizar o acesso então dentro das dimensões né dessas cinco dimensões eu acho que a disponibilidade o volume e tipo de serviço relacionado às necessidades a própria acessibilidade né ou seja a distribuição geográfica e o impacto que exerce na população eu acho é onde a epidemiologia tem avançado mais e onde a gente tem caracterizado mais aí as desigualdades no acesso ao diagnóstico eu acho que a gente precisa avançar em relação às questões de acolhimento né então precisa ser melhor estudar as questões de discriminação né principalmente a questão do racismo estrutural a capacidade de compra e o financiamento eu acho que é outra coisa que a gente precisa abordar eu lembro que na pesquisa nacional de saúde tem até uma pergunta dentro do formulário né onde fala do câncer de colo de útero e câncer de mama onde se pergunta se a mulher chegou a pagar né pelo exame de diagnóstico né mesmo sendo usuária do SUS né se ela chegou a pagar pelo exame mas essas esses dados eu acho que eles não foram ainda né difícil não encontrei detalhamentos ou estudos que abordassem esses aspectos da pesquisa nacional de saúde a aceitabilidade né outra dimensão que a gente também na minha opinião precisa estudar mais em relação ao acesso e aí uma primeira pergunta né de pesquisa que a gente tentou responder se aonde temos maior disponibilidade de serviços ou seja mais profissionais e mais equipamentos temos melhores indicadores né aí de diagnóstico nesse caso aqui para o câncer de mama então esse foi um estudo que a gente publicou em parceria com a Mariana de Camargo Cancela que é pesquisadora do Inca Felipe Martins na verdade foi fruto de uma tese de doutorado de uma aluna minha né e aqui a gente faz o estudo ecológico eu logicamente entendendo todas as limitações do estudo ecológico mas o que a gente fez o objetivo foi analisar o padrão de distribuição espacial diagnóstico em estado avançado e da mortalidade por câncer de mama aqui eu vou abordar mais a questão do estadiamento porque a gente está falando do diagnóstico e sua correlação com indicadores populacionais socioeconômicos e de oferta de serviços de saúde no Brasil então um estudo como eu falei um estudo tipo ecológico e aqui a gente utilizou as 161 regiões intermediárias de articulação urbana proposta por IBGE então naquela ideia de extrapolar os limites na verdade estaduais que são os mais comuns das unidades de federação e as regionais a gente trabalhou aqui com análise espacial com essas regiões de articulação urbana que são regiões onde municípios vizinhos eles são aglomerados e são centros onde tem funções urbanas de maior complexidade tem essa articulação então tem uma relação muito próxima com serviços e logicamente serviços de diversos tipos mas a gente inclui aqui serviços de saúde então são 161 uma região de articulação urbana então a gente trabalhou com os dois desfechos os de mortalidade e o indicador mais próximo ao resultado do acesso ao diagnóstico que foi o estadiamento em estado avançado aí tem na 3 e 4 que a gente agrupou e aí a gente vê a prevalência os dois mapas mas aqui eu quero destacar do estadiamento a prevalência de estadiamento maior aí nas regiões norte mas tem aí uma diferença dentro da região norte um pouco da centro-oeste e da nordeste e no sul e sudeste a gente tem indicadores melhores aqui em relação ao estadiamento para o câncer de mão aqui quando a gente fez a correlação bivariada a gente viu que houve uma correlação positiva com o índice de Gini ou seja quanto maior a desigualdade maior o estadiamento avançado com o IDH uma correlação inversa quanto maior o IDH menor o estadiamento avançado aqui com uma densidade de médicos generalistas também uma correlação inversa e com a densidade de ginecologistas também uma correlação inversa e veja aí como é que ficou a distribuição espacial em relação a essas duas variáveis já em relação a densidade de mastologistas praticamente não houve correlação a densidade de mamógrafos ou a relação inversa também ou seja onde tem maior número de equipamentos de mamógrafos disponíveis tem um menor estadiamento proporção de estadiamento avançado o mesmo aconteceu para beneficiários de planos de saúde e para a cobertura da atenção básica nós não encontramos nenhuma correlação então os resultados mostraram que o diagnóstico em estadiamento avançado apresentou uma correlação positiva com o índice de gine então aí com a desigualdade e uma correlação negativa com a densidade de ginecologistas por habitantes então as áreas com baixa disponibilidade de serviços de saúde foram marcadas por altos índices de diagnóstico em estado avançado para o câncer de mama e aí a gente foi avançar em uma pergunta e se avaliamos essa situação na verdade agregando agora variáveis individuais se a situação mudaria se essas variáveis contextuais como IDH e o índice de gine se perderiam efeito e aí a gente trabalhou com análise em multinível também dentro da mesma tese de doutorado e com a colaboração dos mesmos pesquisadores do INCA então nessa análise em multinível o objetivo foi analisar a prevalência do estado avançado do câncer de mama em unidades hospitalares que possuem registros hospitalares de câncer e aí a gente trabalhou com os dados do integrador do INCA e determinar sua relação com indicadores individuais e contextuais e esses indicadores individuais e contextuais a fonte de dados foram o IBGE o Atos de Desenvolvimento Humano o PNUD e o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde o CNES então a gente trabalhou com esses quatro essas quatro fontes de informação então aqui só um modelo teórico que a gente trabalhou com variáveis a nível que a gente chamou contexto político e socioeconômico variáveis individuais escolaridade raça etnia idade e acesso aos serviços e variáveis de disponibilidade oferta de serviço que foi a densidade de médicos ginecologistas e a densidade de mamógrafos em uso então aqui a amostragem então a amostragem final foram 195.201 casos de mulheres que foram incluídas nesse estudo e aqui a gente vê essa disparidade a nível aqui a gente trabalhou com unidades da federação então a gente vê essa diferença onde o maior estadiamento em estado avançado foi o Acre Roraima Mato Grosso e Alagoas e aqui a média brasileira de estado avançado foi de 40% e os melhores indicadores foram encontrados aqui na região sul e sudeste Rio Grande do Sul Espírito Santo Santa Catarina e São Paulo então essa foi um pouco da distribuição então o diagnóstico estadiamento avançado para o Tasselimama esteve associado às idades mais jovens a raça e cor não branca aquilo que isso ela já estava comentando os níveis de escolaridades mais baixos o acesso público então aí os usuários do SUS com um estadiamento avançado uma proporção maior de estadiamento avançado a baixa densidade de equipamentos mamográficos e o índice de Gini aí a questão da desigualdade permaneceu significativo dentro desse modelo multimível então os fatores individuais estruturais e contextuais eles atuam como incrementadores dessas desigualdades em saúde relacionadas ao diagnóstico em estadiamento avançado para o câncer de mama feminino certo então aqui outro trabalho já finalizando esse aqui em parceria também com o pessoal do INPA com Mariana e com Arne que está aqui também nessa mesa onde a gente buscou estudar a questão da prevalência na verdade do exame de toque retal para o diagnóstico de câncer de próstata e aí a gente fez uma análise estratificada a gente também estudou os fatores associados que eu não vou mostrar aqui mas eu vou chamar a atenção para a diferença de prevalência a gente acabou trabalhando com análise estratificada para usuários de planos de saúde que a prevalência foi 63,3% e para usuários do SUS com a prevalência de 41,6% então uma clara diferença de acesso a questão do diagnóstico mas que também a gente precisa discutir essas consequências desse acesso facilitado de usuários de planos de saúde e a questão do sobre diagnóstico e sobre tratamento então como podemos evoluir na verdade no estudo das desigualdades do acesso aos serviços de diagnóstico em câncer aqui eu trouxe alguns desafios eu acho que falta na verdade um instrumento para avaliar a rede de atenção em oncologia é algo que a gente não encontra na literatura necessitamos estudar as dimensões de acesso em cada nível atenção primária média complexidade e alta complexidade as próprias linhas de cuidado a Arden estava comentando agora do painel que traz alguma informação aí e até a própria Estrela também comentou ou seja dessa trajetória do paciente mas a gente precisa de um linkage de grandes sistemas de informação e bases de dados para poder caracterizar essas linhas de cuidado estudar as desigualdades no acesso também entre usuários de serviço público e privado também suas consequências como já comentei sobre diagnóstico e sobre tratamento e o aumento das desigualdades pós-pandemia com certeza isso aí deve ter aumentado as desigualdades como Estrela estava comentando é algo que deve ter aumentado e que precisamos ainda valer o impacto do desmonte das políticas sociais do atual governo no acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer que a gente vê aí o desmonte das políticas sociais e o que a gente vê só para concluir é que não existe um caminho para reduzir as desigualdades no acesso ao diagnóstico de câncer sem políticas sociais e econômicas que possibilitem uma melhor distribuição de renda fortalecimento da cidadania e melhores condições de educação certo só para mostrar essa notícia de hoje o Brasil deixa ali fora pelo menos 558 mil famílias que vivem na miséria e que impacto isso terá no nosso sistema de saúde e no diagnóstico de câncer no Brasil a gente vai precisar estudar daqui para frente então é isso muito obrigado a todos obrigada Diego obrigada a todos por excelentes apresentações e aí assim para a gente aproveitar bem o tempo a gente só tem 10 minutinhos para discussão e a gente já tem algumas perguntas aqui no chat então eu vou começar com as perguntas Mariângela Adriana a gente agradece pela apresentação e pergunta se a descrição do linkage utilizado está publicada desculpa eu não entendi ela pergunta se a descrição do linkage utilizado está publicada está sim é uma a publicação que está aqui nessa está publicado no journal international journal population data science dá para ver eu não estou compartilhando gente olha que bobagem que eu estou fazendo ela está compartilhando eu vou compartilhar aqui só a publicação rapidamente para que ela possa ver tá ok perfeito obrigada aí a gente tem mais uma pergunta aqui para você Mariângela da Carolina Madalena te parabenizando pela apresentação interessante gostaria de se o projeto tem alguma relação com o vincula SUS e se essa base de dados linkada fica disponível para outros pesquisadores não tem a gente trabalhou junto com o pessoal do vincula SUS né mas não é o vincula SUS é um projeto fora do vincula SUS a gente até tinha há uns tempos atrás teve um edital que a gente propunha para o Ministério da Saúde né a gente ganhou esse projeto na criação de um comitê de gestor para a lincagem dos bancos de dados em que a gente pudesse ter participação de pesquisadores os profissionais do Ministério Data SUS e que esse linkage fosse feito pelo Data SUS então a gente propôs esse projeto ganhou depois veio se não me engano foi a Zika acabou não não acontecendo por falta de recurso mas a gente sempre tem trabalhou em relação a isso de que você pudesse como em outros países né você ter um lugar em que isso fosse feito e a gente imaginou que fosse o Data SUS porque onde se guarda e cria-se né os sistemas de saúde de informação né pra criação de um borde pra que fizesse essa essa você pediria né de acordo com a SUS os seus interesses e seria enviado pra você os dados identificados né esse deveria ser se a gente fosse um país minimamente civilizado agora é se a gente nesse então a gente não tem relação com vírgula SUS o que a gente tem feito é a trabalhos individuais solicitando dados e aí a gente trabalha com a possibilidade de se trabalhar conjunto com os dados não identificados a gente está tentando talvez junto com o ministério se é possível o que que seria possível de abertura ainda desses dados tá perfeito a gente tem uma perguntinha aqui pro Diego da Beatriz porque a opção de trabalhar com a 161 R.I.A.U.A.U.D. em vez de usar as regiões de saúde na verdade as regiões de articulação urbana a gente tem aí estão ouvindo sim certo certo então as regiões de articulação urbana na verdade é uma divisão do próprio IBGE onde extrapola os limites municipais então um exemplo aqui no próprio Rio Grande do Norte onde a gente tem duas grandes cidades Natal que é a capital e Mossoró mas Mossoró muitas vezes os pacientes buscam atendimento no estado vizinho eles vão até Fortaleza se tratar então as regiões de articulação urbana elas extrapolam os limites das próprias regiões de saúde e aí envolve essas questões de uso que vão além dos limites do próprio estado então foi essa ideia que a gente pensou quando a gente trabalhou com as regiões de articulação urbana poderia ser trabalhado com as com as regiões a nível estadual sim também mas eu acho que essa essa são duas visões diferentes são duas dois olhares diferentes perfeito tem mais uma perguntinha aqui mas eu estou me coçando para fazer uma pergunta que na realidade vai para Arne, Estela e Mariângela porque a base dos RHCs mais até para Mariângela e Estela não foi usada como uma das bases para fazer os linkages a gente tem registro hospitalar de câncer centralizado com envio de dados para o Inca desde o ano 2000 com uma qualidade boa uma bela cobertura eu queria saber se vocês envisionam a possibilidade porque a informação de estadiamento ela é costuma ser melhor do que a informação que existe na PAC e ela ajudaria a controlar aprofundar algumas das porque sempre que a gente pensa em desigualdade a primeira coisa que apontam para a gente é assim ah é porque o diagnóstico foi tardio o estadiamento é diferente mas a gente já tem trabalhos e alguns né o teu próprio trabalho né Mariângela mostrando que no estadiamento inicial praticamente não tem diferença e faz pensar então que talvez a desigualdade seja mais de acesso a coisas como quimio e radioterapia então eu queria saber se vocês já pensaram em algum momento em tentar incorporar as bases dos RHCs aí nas distintas coortes tá muda Estela então eu queria dizer o seguinte nós chegamos a ter uma reunião muito promissora com a Arne sobre discutindo como é que a gente podia fazer a incorporação das bases de câncer ao SIDAX né na realidade o SIDAX quando começou tinha um grupo muito forte na área de infecciosas e materno infantil e as doenças crônicas não transmissíveis elas foram incorporadas há cerca de dois anos e meio três o primeiro projeto que eu me envolvi foi um projeto na área de cardiovascular né pela minha experiência no ELSA eu cooperei e no meu diálogo com o NAR com Maria Tereza Bustamante com Isabel nós tínhamos essa perspectiva de levar para o SIDAX que não é uma coisa simples porque cada pelo volume de dados cada proposta de incorporação de base ela tem todo um processo de negociação e de concretização e a nossa reunião acho que a Arne pode até comentar sobre isso foi muito promissora só que aí veio a pandemia veio a pandemia e na realidade o que a gente dispõe hoje são os dados de sismama e siscolo só para o estado da Bahia e ainda assim para levar essas bases para o SIDAX a gente com a pandemia a gente acabou esbarrando numa burocracia louca porque as bases foram concedidas para uma pesquisadora do nosso grupo e para poder fazer essa transferência para o SIDAX que tem regras muito bem estabelecidas da forma como isso se dá até para não significar projetos individuais mas para que isso tenha um benefício de um compartilhamento mais amplo nós esbarramos nisso então eu imagino que tanto a Arne quanto Mariângela e o próprio Diego podem falar disso não é uma questão trivial a gente lidar com essas grandes bases de dados inclusive depois da lei de proteção que foi promulgada então tem uma série de critérios e procedimentos que tem que ser atendidos para que a gente possa fazer no SIDAX a gente tem respondendo a pergunta que foi feita a Mariângela tem vários artigos publicados sobre o processo de linkagem quem tiver interesse esses artigos estão publicados e eu posso inclusive enviá-los e os procedimentos para a gente absorver novas propostas eles são procedimentos que passam não só por um aceite vamos dizer assim científico no caso do câncer nós passamos a ser uma prioridade em termos por exemplo do AIH que é do sistema de informações hospitalares por causa da nossa proposta o câncer foi considerado uma prioridade mas até o momento a gente não teve a concretização desse processo então nós trabalhamos com registro hospitalar de câncer no artigo que Isabel liderou mas linkar isso com a coorte isso já é uma outra um outro capítulo vamos dizer assim e aí eu até gostaria de ouvir o Arne porque houve essa reunião com a presença do Maurício como coordenador de lá e foi muito boa mas aí chegou a pandemia e tudo ficou adiado eu vou pedir para você nós estamos com avisos aqui precisamos encerrar precisamos encerrar a sessão em letras maiúsculas posso falar alguns segundos se der por favor é então duas considerações respondendo a pergunta tem a a gente na verdade eu falei daquela proposta do do link mas tinha uma proposta paralela no início que era aproveitar os RHC para esse dado do tempo mas isso não foi aceito a gente conversou um pouco dialogou sobre isso porque a demanda primária do painel era a demanda de gestão então tem essa questão do timing de ter um timing totalizado e os registros precisam de um tempo de investigação que não a gente não conseguiu essa convergência por isso foi criado essa outra o painel essa outra vertente totalmente separada e em relação a linkage a minha acho que a gente tem ali a minha visão resumindo muito eu tive uma experiência no início de 2011 lá em Vancouver na UBC e assim eles evoluíram para ter centros de linkage o CIDAC mas o CIDAC é mais uma característica de grupos de pesquisa se a gente tivesse porque a gente por exemplo tem um projeto de linkage com dados de SISCAM SISMAMA SISCOLO e o linkage de si é um trabalho enorme se a gente pudesse eu trabalho muitos anos com o linkage o pessoal da equipe também a gente tem esse projeto que eu citei agora mas é se a gente pudesse a gente quer analisar o dado então se a gente tivesse grandes centros de linkage eu acho que isso ia otimizar muito os trabalhos pelo menos a visão que eu tenho resumindo muito eu acho que isso seria um grande ganho para os pesquisadores brasileiros Karina só uma questão que eu gostaria de colocar primeiro a gente não trabalhou porque é um trabalho imenso insano e a gente vem fazendo isso desde 2003 fazer essa questão dos relacionamentos validação isso é muito difícil e a gente no início nem tinha equipamento suficiente ou competente mas a base que a gente trabalha não é só focada em câncer eu tenho trabalhado em câncer mas a gente trabalha de medicamentos de alto custo que custam um milhão de dólares por ano para atender algumas crianças até a questão cardiovascular doença renal substitutiva doença renal crônica e outras patologias mas quando a gente trabalhou com registro hospitalar de câncer que não era o identificado a gente teve muita dificuldade muita dificuldade de trabalhar com registros completos ele ainda também é muito complicado melhorou muito nos últimos anos eu sei que melhorou muito mas em 2010 ele era muito ruim há 10 anos atrás era muito ruim mas melhorou muito inclusive em Minas Gerais porque o nosso próprio hospital universitário não tinha 10% de estadiamento no registro hospitalar de câncer quando a gente trabalhou pela primeira vez mas eu penso que ao estar disponível os trabalhos todos estão publicados desde o trabalho seminal que foi com a terapia renal substitutivo como foi feito a gente sempre busca publicar todos os nossos trabalhos e trabalhar com as pessoas com pesquisadores que nos procuram também e também precisa ser divulgado a gente é muito mineiro não apresenta muito então assim nós trabalhamos hoje inclusive com a Teita e o Max lá em Juiz de Fora trabalhamos com o pessoal do Rio Grande de Rio Grande do Sul não Paraná Rio Grande do Sul também então a gente com o São Paulo então a gente tem trabalhado com outros pesquisadores que nos tem procurado e a gente tem trabalhado em conjunto usando os diversos aspectos dessa base agradeço muito a participação obrigada obrigada Maria Ângela antes de encerrar com o coração partido porque eu ficaria aqui mais uma hora discutindo com vocês totalmente enviesada pelo amor à causa mas eu sei que tem gente que ficaria aqui me acompanhando a Teita professora Maria mandou um monte de elogios para todos vocês elogiando os projetos todas as iniciativas então não podia deixar de mencionar e ela foi aqui nominalmente citada e queria agradecer muito dizer que foi parabenizar vocês todos dizer que assim o trabalho que vocês estão fazendo nas diferentes frentes ele é sensacional e ele eu acho que ele ele destaca uma coisa que eu via um finalzinho da fala dele ontem por uma questão de tempo mas que eu adoro sempre ver do professor Michel Coleman que é esse a gente fazer esse uso dos dados que a gente tem né para modificar as políticas do controle do câncer e vocês deram todos exemplos de questões que estão sendo disponíveis e ainda que a gente tenha as nossas limitações o quanto a gente já consegue hoje fazer essas bases de dados conversarem e com a criatividade dos pesquisadores e o trabalho duro das equipes que estão envolvidas com vocês conseguir responder várias perguntas muito importantes então tem toda uma questão de desigualdade social aqui de fundo que eu acho que é outra temática muito importante e algumas perguntas começam a aparecer é triste mas ao mesmo tempo é maravilhoso ver o dado da Estela mostrando que não é uma questão socioeconômica pura a questão da raça cor e a gente viu isso na covid agora também então assim é muito importante alguns dias depois do dia da consciência negra a gente verificar que não é só uma questão de nível socioeconômico existe uma coisa estrutural na nossa sociedade que precisa ser trabalhada então obrigada para vocês muitos parabéns abraço grande a todos obrigada a todos que nos assistiram e até a próxima se Deus quiser presencial